Boa tarde, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma live, gente. Vocês estão por aqui com um climinho delicioso, um clima bem fresquinho. Como é que tá aí na cidade de vocês? Me conta de qual cidade estão nos acompanhando. Que eu vou lá mandar um beijo. Quer dizer, eu vou mandar agora. Boa tarde, amor. Boa tarde, pessoal. Clima fresquinho hoje, uma receita bem gostosinha pra fazer de tarde, não é? Amor, você vai ter que lá fechar a porta, tem que estar aberta. Sério que ele está aberto? Então vai falando aí pra turma, que eu vou lá fechar rápido. Pera aí. Bem-vindo, gente. Me conta aí de qual cidade vocês estão nos acompanhando. E deixa bastante comentário, compartilha pra família, pros amigos. Que a receita de hoje é top, gente. Uma bolachinha, um biscoitinho, que esse frio super combina, né? Com um chazinho ou um cafezinho. Então vamos de biscoitos hoje com geleia. Um biscoito bem especial. Então vamos lá. Pra gente começar, manda um beijo pra Sheila Froman. Tá te mandando um hello. Beijo, Sheila. Bem-vinda. Euzamar Diniz. Boa tarde, querida. Beijo, Euzamar. E Leodiceia Rainha. Te mandando um beijo lá de tu. Beijo, Leodiceia. Que delícia. Bem-vindo, gente. Todo mundo que tá chegando vai falando oi, boa tarde. Compartilha, porque a receita é top. Mari, o que é essa bolachinha craquelada que você vai fazer hoje? Conta pra nós. É muito especial. Essa bolachinha é muito fácil de fazer. Com ingredientes bem simples. E uma delícia. E eu vou fazer com geleias caseiras que eu preparei pra vocês. Uma já foi no ar e a outra ainda vai no ar. Semana que vem, não é isso? Exatamente. Mas pode fazer com geleia comprada também, tá? Vamos começar? Vamos começar, então? Pessoal, quem quiser a receita, salva aí. Escrivam. Eu quero bolachinha. 300 comentários na receita de vocês e salva, beleza? Exatamente. Vamos começar? Bora lá. 250 gramas de farinha de trigo. 75 gramas de açúcar. Refinado normal, né amor? Isso, refinado. 50 ml de leite. 50 ml de óleo. Esse não vai manter, gente. Esse descortinho é com óleo, tá? O ovo. Olha aí, você vai ficar aqui. Fez arte, dona Mari. Um ovo inteiro. Eu tenho um pano de trato? Claro que sim. Ô Mari, a Justina tá te mandando um beijo. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul que chama-se Não Me Toque. Você sabia? Não. Nem eu. Achei muito legal. Que delícia. Não Me Toque. Não Me Toque. Muito especial. Então, foi a farinha, o açúcar, o leite, o ovo, o óleo, tá bom? O ovo só. E uma colher de chá de fermento em pó. Fermento para pão. E raspinhas de limão. Casquinha de limão. Se não tiver, pode ser baumilha, casquinha de laranja. A que vocês quiserem. Alguma coisinha para dar uma aromatizada nele, né? Isso. Fasca aqui. Estou usando o limão siciliano que eu tinha aqui, mas pode ser qualquer limão. Já sobe um perfume maravilhoso, né amor? Exatamente. E agora, mão na massa, olha. Poucos ingredientes. Facinho de fazer. E vamos pôr a mão na massa aqui? Sim, senhora. E aí, o pessoal está falando aí? Opa, todo mundo aqui, ó. Solange Albonete falou. Boa tarde, senhor Henrique. A Ana Rosa está falando aqui, ó. Boa tarde, tudo bem com vocês? Gosto muito das receitas. Sou de Cosmópolis. Parabéns. Que delícia. Aqui, gente, a gente não vai sovar muito. A gente não quer ativar o glúten. É só para juntar os ingredientes, tá? Biscoito não é igual pão que a gente tem que sovar para ativar. Aqui não. Tem que ser ao contrário. É só misturar. A Madalena falou aqui, não me rele. Madalena, você é do Rio, né, Madalena? Esse rele aí, não me rele, é do Rio de Janeiro. Acho que ela é do Rio. Ela está sempre nas lives aqui. Não me rele? Não me rele. Mas ela está brincando com o não me toque lá do Rio Grande do Sul. Não me toque, né? Nossa, interessante essa cidade. Olha que gostoso. A Cláudia Angel falou, boa tarde, gata. Sou do Rio de Janeiro e todos os dias tiro uma hora do meu almoço só para assistir essa maravilha que você nos ensina. Beijos abençoados. Que delícia, que delícia. Obrigada pelo carinho. Gente, aqui olha isso. Deixa eu recorrer esse restinho de farinha. Ela não vai muito açúcar na massa porque o açúcar vai ao redor, tá? Para ela ficar bem craquelada. Que é um biscoito craquelado, né amor? Nossa, fica muito delicioso isso, gente. Bem gostoso. Ah, aproveitando. Já que você vai ter que dar uma sovadinha aí. É, não é só, é só misturar. Deixa eu só mostrar para o povo aqui, ó. Tá? Quem pediu para a Mari. Já está uma boa semana pedindo, ó. Pão de mel. Receita gravada já. Grapamos ontem. Edição. Então, na semana que vem tem receita de pão de mel. Você não vai abrir com a nossa pôr? Claro que não. Não vou ver na receita. Nossa, você é muito maldoso. Sou maldoso demais. Massa pronta, gente. Não precisa sovar muito. Está bem lisinho, ó. Fácil de trabalhar. Não precisa ir na geladeira para descansar. Só fazer as bolachinhas. Amor, a Grace perguntou se o fermento é de pão. Porque está tão branquinho. É pó royal. Pó royal. Beleza? E a Justina Maria falou aqui, ó. Fiz a geleia de pimenta. Deu super certo. Henrique e Mari, vocês são os amores. Delízes. Mineiros. Mandando um beijo lá de Mineiros, Goiás. Beijo aí para Minas. Falando um pouquinho da geleia de pimenta. Mineiros em Goiás. Ah, em Goiás mesmo. Beijo, Goiás. Falando um pouquinho da geleia, muitas dúvidas. Gente, você não tem noção quantas perguntas sobre a geleia. Gente, o ponto dela tem que tirar molinho. Porque ele vai endurecer depois de frio. O ponto certinho é igual eu mostrei no vídeo. Pode retirar e depois ela vai engrossar. Se não vai passar do ponto, vai ficar dura. E aí você vai ter uma bala de pimenta. Igual aconteceu, né? Mari, hoje ligaram para a gente, né? Mandaram lá no WhatsApp. Beijo para a Dinho. Falou, Mari do céu. Minha geleia ficou uma bala. Ela deixou muito. Você ensinou ela a consertar. Conta. Exatamente. Passou do ponto, a gente não joga fora. A não ser que queimou. Agora não queimou, coloca meia xícara de água, volta para o fogo até ela amolecer. E aí você vai retornar a geleia. Molinha, gostosa. Molinha, ponto certo, tá? Então passou do ponto, volta para a panela com um pouquinho de água que ela vai chegar no ponto. Se não desligou, esfriou, não ficou meia mole, retorna ao fogão. Não vai perder. Se ficar muito mole, você pode retornar e endurecer. E se ficar passou, pode pôr um pouquinho de água, tá bom? Beleza? Então vamos para o que interessa, que hoje é bolachinha. Vamos lá. Gente, aqui é uma porçãozinha que vocês queiram, tá? Cadê o meu fura? Tinha uma tampinha aqui? Ah, tinha. Eu vou pegar. Pera aí, então. Eu achei que não era... Que era qualquer coisa menos isso. Que era um negócio de descartar. Tá ali, amor. Exatamente. Eu não sabia que era isso que você ia fazer, né? Então, entendeu? Deixa eu dar uma lavadinha lá aqui. Lava. Eu vou usar a tampinha. Ele estava achando que estava poluindo o ambiente aqui. É, você falou, limpa a mesa para mim, que eu já vou começar lá, hein? Eu falei, deixa a mesa, chá comigo, limpei mesmo. Limpou tudo, até a tampinha. Gente, isso aqui é uma tampinha de água, de garrafa, tá? Água normal. Isso. A gente vai usar ela, tá bom? Aqui, amor, faz a bolinha. Deixa eu mostrar para ele isso aqui. Faz a bolinha, passa no açúcar cristal. Gente, isso aqui... Vai craquelar ela. Exatamente. Isso aqui é necessário, tá? Passar no açúcar cristal é necessário. Deixa um espaço entre uma e outra. Só bolinhas e passar, amor. Por enquanto, sim. Daqui a pouco nós vamos fazer outro processo. A Sidney está pedindo um abraço para Campo Novo, Fazenda São Cristóvão. Abraço, Campo Novo. Que delícia. E está aqui, ó, justificativa. A Justina falou. Não me toque a capital da agricultura de precisão. Terra de expo direto. 22ª edição, dia 11 do 3 de domingo. Um sucesso. Obrigado. Vocês são uma simpatia. Obrigado a você, Justina, para compartilhar tanta coisa legal com a gente aqui. Exatamente. Que delícia, né? Ó, então aqui faz a bolinha e passa o nosso cristal, tá? Essa receita é fácil, hein? Gostoso de fazer essas receitas com o neto, com os filhos pequenos aí, ó. Aproveitar a chuva. Amanhã vai ter muito lugar no Brasil que vai estar chovendo. Não vai poder sair de tarde para o parquinho, ó. Vamos fazer a bolachinha. As crianças vão adorar. Vão adorar, né? Deixa eu fazer mais uma só e aí vamos ao que interessa, que é a finalização, né? Ó que gostoso, amor. Agora, a Neuza Fernandes falou aqui, ó, eu fiz a bolachinha de milho, ficou igualzinha, pois eu tenho a máquina de bolacha. Hoje já tem encomendas, vou fazer para vender. Mandando um beijo lá de Santa Rita do Passa 4. Que delícia, sucesso, muitas vendas para você. Que delícia, gente. E tem bastante receita de bolachas caseiras na página, gente. Quem quiser fazer para vender, tem muitas. Tem de açúcar mascavo, tem de chocolate, tem de canela, tem de limão. Gente, vamos fazer, depois eu termino essa massa. Vamos lá. Ó, a tampinha da água é para a gente fazer isso, ó. Um buraquinho. Tá? Amor, eu vou espiar do forno, peraí. Vai lá. Ó, o pessoal tá falando que não pegou a receita. Pessoal, escreva aí. Eu quero para ter 300 comentários. Essa receita fica salva direitinho para vocês, ó. Então, ó, vocês vão afundar. Ó, Mari, rachona. Não tem problema. Rachou, tá vendo? É uma bolacha. É o charme dela. Exatamente, uma bolacha rústica. Mas fica uma delícia, vocês não têm noção, gente. Não, Mari, esse é um escândalo. Eu amei. Eu já roubei ali as... As que ficaram prontas. As que ficaram prontas, já, sabe? Ó, rachou. Deixa rachar. Aperta mesmo. Posso fazer com goiabada? Pode. Goiabada top. Pessoal, a Mari vai pegar para botar aqui para vocês. Eu não vou contar, não. Deixa que ela vai pegar ali agora. Agora? Já. Já. Vou tirar a lupa que agora eu não vou mais usar. Eu mexer. Nossa. Olha isso, gente. Geleia do que que é isso? Espera um minutinho. Vamos ver só se eles acertam. Do que que é essa geleia, pessoal? Escrevam aí. Eu vou esperar um minutinho para vocês falarem que geleia é essa. Quero ver quem consegue acertar a fruta. Vai na outra, amor, que você fez. A gente já volta nessa. Deixa eu ver quem acerta. Essa aqui já tem receita no canal, gente. Essa é a geleia de ameixa. Deliciosa. Então põe aí. É de ameixa. Maravilhosa. Mas eu quero saber se vocês acertam a outra geleia. E aí, ó. Você vem aí. Qual aquela fruta? Enche o buraquinho aqui, ó. E essa geleia é gostosa porque a tampinha deixa um buraco bem grande, tá vendo? Então ela vai ser bem recheada de geleia. Exatamente. Eu adoro fazer geleia caseria. Olha, a consistência é bem firme. Não tem conservante, gente. Isso é perfeito. Ó, a Celilei falou geleia de mamão. A Marlin falou geleia de kiwi. Vamos indo, vamos indo. Tá quente, né, frio? A Celilei falou geleia de kiwi também. Elisete também falou de kiwi. E aí, acertaram. Já acertaram. Já acertaram. Aqui não. E a Cleide Bastos te mandou 75 estrelas, gata. Beijo, Cleide. Obrigado pelo patrocínio. Gente, quem puder mandar estrela, eu agradeço de coração. Quem puder, compartilha só que já tá ótimo. Que tá. E a Maracojá. Gente, eu vou dar spoiler aqui. É uma geleia de kiwi que a Mari fez, gravou receita e semana que vem vai pro ar pra vocês. Segunda-feira, eu acho, né, mano? Segunda ou terça? Não terminei em edição, mas tudo bem. Eu trabalho esse final de semana, gata. Isso aí, eu vou trabalhar. Segunda-feira ou terça-feira vai pro ar. Gente, ó, a gente vai levar elas pra assar no forno a 180 graus, mais ou menos 20 minutinhos, tá? É importante seu forno estar aquecido pra você levar os biscoitos pra assar, tá? Então, começou a receita, liga seu forno que ele vai tá bem quentinho pra hora de você levar pra assar. Então, 20 minutinhos, vai começar a dourar aqui, tá pronta a sua receita. Deixa eu ver aqui só assim. Tá pronto aí o forno. Tá bom. Tá pronto? Então, você tira essa e vem com a... Vai, vai, vai. Só mais um tadinho. Então, fala dessa geleia de kiwi, Mari, que vai ao ar na semana que vem. Que é um arraso. Tão azedinha, tão... Ela tem essas sementinhas que é um charme, né? Olha só, coisa linda. E ela fica... Sabe quando você come e sente aquele... Azedinha. Azedinha, assim, sabe? É perfeita. Maravilhosa. Eu fiz e vai no canal. Vai no... Acho que semana que vem, né, Mari? Vai sim. Não, segunda ou terça. Eu já vou deixar pronta. E a Cidriene te mandou mais 75 estrelas, gata. Obrigada pelo carinho, gente. Deixa eu só pegar um negócio quente pra tirar do forno. A nossa... Nosso biscoitinho que eu levei pra assar. Acho que agora já tá pronto. Tá. Olha isso. Essas são as prontas, né? Que você acabou de tirar. Essa vai pro forno. Então, pro forno, 180 graus, tá bom? Pra ficar assim, 20 minutinhos. 20 minutinhos, né? Gente, olha depois dela pronta essas bolachas, gente. Olha como elas ficam gordinhas e craqueladas, ó. Olha o cristal de açúcar aqui nele, né? Olha que lindo, gente. E vocês não imaginam o gosto dessas bolachinhas que a dona Mari vai provar. Ai, amor, eu esqueci de pôr, ó. Posso pôr... Pode pôr posterior agora. É, nas próximas... Mostra ali. Ó, essas aqui, ó. Eu coloquei amêndoas em cima, ó. Pode pôr amêndoas laminadas. Ou deixar sem também. Fica ótimo, né? É uma escolha. Tanto faz aí. O que vocês preferirem. Amor, a Zilda Nunes te mandou mais 75 estrelas. Obrigada, Zilda. Obrigada, gente. Isso ajuda muito a gente a crescer aqui. Porque a gente faz receita de coração com carinho pra vocês, tá bom? Amor, a Sheila Frommel perguntou se pode fazer só as bolinhas e assar. É melhor deixar elas achatadas, você não acha? Pode achatar. Então, se você não quiser pôr geleia, dá uma achatadinha nela pra ela assar assim bonitinhas. Ou pode fazer mais baixinha, sabe? Ou bolinha menor também fica ótimo. Deixa eu tirar aqui, amor. Aqui é bom esperar esfriar pra vocês retirarem o papel manteiga. Mas é bom esfriar um pouquinho, senão você vai deixar o fundo dela ainda. Não, ele solta. Tá bem assadinha. Pessoal, bolachinhas craqueladas. Olha, eu vou pegar essa feria aqui pra mostrar. Pera aí. Você acredita que a Olivia Carducci está sempre com a gente aqui, amor? Te mandou mais 75 estrelas. Obrigada. Como é que é uma tela? Olivia Carducci. Olivia, obrigada pelo carinho, Olivia. Olha só, pessoal. Essa bolacha. Vamos abrir uma panzeirinha, amor? Vamos. Mas olha, a gente fala craquelada. Olha os cristais de açúcar aqui, ó. Isso fica top. Olha. Nossa, parece uma joia. Toma. Não, eu vou sair com ela pendurada no pescoço, amor. Opa, bora lá. Tá joando, mas é uma delícia mesmo. Pode fazer com o chocolate, amor? Ai, eu acho que não pode no forno, né? Eu não sei que você é do chocolate forneado. Senão não vai dar certo, né? É, você pode fazer o buraquinho e colocar depois de pronto o chocolate. A Nutella, né? Ou uma ganache também fica top. Vamos lá. Vou pegar essa peitacinha. Não, prova de kiwi, amor. Kiwi? Ai, gente, eu quero ver você provar de kiwi. Olha, eu quero mostrar aqui, ó. Olha a crocância. Olha isso. Bem assadinha dentro, né? Uhum. É um biscoito que fica crocante por fora e dentro fica maciozinho. Hum. Hum. Nossa. Perfeito, não é? Eu já tinha roubado a molinha. Hum. Hum. As amêndas fica gostosa também, hein? Hum. Olha, você acertou a receitinha para esse final de semana para o pessoal fazer. Qual a família? Hum, sobre outra. É muito top. Gente, que delícia. É um absurdo. É um absurdo. Gente, espero que vocês tenham gostado Da receita de hoje Escoitinhos craquelados com geleia Top Gostaram? Me conta aí Compartilha Beijo, gente E até amanhã Até amanhã, obrigado, pessoal Fiquem com essa receita maravilhosa E façam aí pra turma, viu? Beijo no coração de todos Bom final de sexta Tchau, turma Tchau Não é uma delícia, Mari? Top